Olá pessoal, aqui é Adil Sussan, sou Arte Natureza. Essa aqui é a tinta da Inquini, sai lá e pinta, ela tá na cor marfim e quando ela vem, ela vem assim, ó. É necessário que você comece a mexer, que em cima fica uma superfície, ou fica um líquido, que é necessário que esse líquido venha misturar bem, né? Então, é, é mais ou menos assim. Mas aí você começa a mexer bem, começa a mexer, 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 aí ela vai ficando uma tonalidade por igual. Vamos mexer aqui, essa tinta da Inquini, sai lá e pinta na cor marfim. Olha, vem bem grossa a mesma tinta. Essa aqui você vai usar, água para diluir, né? Geralmente vem dizendo a quantidade da água. Em alguns casos você pode botar uma porcentagem de 10%, 5%, ou de acordo com aquilo que você quer usar. Se você quer uma tinta mais grossa, para cobrir mais rápido, então você deixa ela mais grossa. Você quer ela para escorrer melhor, para deslizar melhor a parede, para você pintar uma quantidade maior, então você tem que colocar mais água, adicionar mais água. Enquanto isso, nós vamos mexer aqui, para nós vermos aqui, perceber como vai ficar essa tonalidade do marfim, da Inquini, da tinta, sela e pinta. Ela é sem cheiro, como eu avisei, como é, está aqui, na lata, dizendo, e ela é sem cheiro e também dispensa salador, porque ela já contém o salador. Né? E aí, mexendo aqui, é necessário que você colar no fundo mesmo, mexendo bem. Aí aqui, fica assim, e a tonalidade, e aqui, está vendo? Essa espalda, ela está melada de branco, e a cor é essa, marfim da Inquini, do sela e pinta, exterior e inferior. Falou, pessoal, até mais. Depois eu mostro ela na parede, pintando na parede. E aí, não adorou, porque não adorou. Obrigado.